Abertura E de si em frente, amor, nada cambiou Quero ver si nem sofrer, maior Ni a uma distância no meu dia a dia, sem saber O que restou, o nosso amor ficou No tempo esqueci por você Entendo no que fomos, ainda estou Cada coisa já mudou Mas eu não te esqueci Quantas vezes eu pensei no meu amor E de si em frente, amor, nada mudou Quando o meu silêncio foi E na distância, amor, um dia sem saber O que mais se esqueci O que mais se esqueci Amém. 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 Amém.